E nós estamos diante de dois fenômenos ao mesmo tempo. Primeiro, essa ofensiva do Senado Federal, mas também da Câmara, contra o Supremo Tribunal Federal. Os parlamentares têm procurado pautas, têm catado essas pautas, justamente para confrontar julgamentos ou em curso, ou já finalizados, no Supremo. Eles dizem que é uma forma de dar uma resposta ao que seria uma invasão da seara do Legislativo pelo Poder Judiciário. Mas, na prática, não é só disso que se trata. A gente sabe que o que preocupa, de fato, grande parte dos parlamentares é a atuação do Supremo em matéria penal. E, como é difícil o Congresso soltar gente que é presa, eles estão retaliando de outras formas. E uma das formas encontradas para isso é a chamada pauta de comportamento. Um outro fenômeno que está em curso é a gente ter um Congresso cada vez mais conservador, cada vez mais reacionário e cada vez mais afeto às pautas do chamado populismo penal. O populismo penal é você torcer as leis, endurecer as leis, aumentar o encarceramento de pessoas no Brasil como uma forma de dar uma satisfação para o público para a sensação de insegurança e para a violência urbana.